Olá, tudo bem? A dúvida de hoje é como fazer o uso capião. Então, para que você tenha direito a fazer o uso capião, é importante você lembrar. Nós temos dois procedimentos, o procedimento judicial e também o procedimento extrajudicial. O procedimento judicial é o procedimento mais usado. Extrajudicial é uma grande novidade que vem com o novo Código de Processo Civil. Quando eu falo de uso capião, eu preciso ter três requisitos, independente daquele que eu vou usar. Eu tenho no Brasil hoje, nós temos aí 36 espécies de uso capião, 36 teses de uso capião, espécies diferentes. Mas todas elas nós precisamos desses mesmos requisitos. Então, fique atento, todos os capiões nós precisamos de posse, ou chamado lapso temporal. Pode ser 5, 10 ou 15 anos. Existe ainda o ônibus domini, que é a vontade de ser dono. Eu tenho que entrar no imóvel com a vontade de ser dono. E ainda a posse imãs e pacífica. São três requisitos importantes para que você possa fazer o uso capião. Então, o uso capião, para que você tenha direito, para que você possa usufruir dessa medida judicial, esse procedimento, é necessário e obrigatório que você realmente tenha esses três requisitos, tá bom? Fique atento, continue estudando direito imobiliário conosco. Direito imobiliário é realmente um ramo fascinante, pois eu costumo dizer que não tem jeito. Não tem como fugir do direito imobiliário, porque em algum lugar nós vamos morar, nós vamos ter comércio. Então, o direito imobiliário tem que estar na ponta da língua, tá bom? Continua acompanhando o nosso canal, um grande abraço.